A rede da desentupidora está fazendo desentuprimento na rede do esgoto sanitário, que o vaso está transbordando de água. O esgoto não está descendo, está transbordando e segurando o halo ao lado da rede da desentupidora. Então lá fora desentuprindo a rede de esgoto. Confere aqui nesse outro momento a tubulação transbordando de água. O vaso vai transbordando, porque a rede de esgoto está entupida. Quem está prestando o serviço aqui é o seu empreendedor, o serviço desentupidor e o detonador deslimitado. Olha o vaso transbordando, o vaso está saindo para fora, está transbordando e já está movendo. Veja o vaso transbordando, porque está entupido a rede de esgoto. Veja o vaso transbordando, porque o vaso transbordando é o seu empreendedor. Até a semana.